Fala galera do canal suave na nave galera que saudade de fazer um voo noturno em hoje eu vim aqui no shopping da passeada o drone tava no carro falei meu o dia hoje tá bom para dar uma voada bora lá dar uma explorada ver essas iluminação aí maravilhosa tô aqui no estacionamento do shopping ver se nenhum segurança enche o saco né porque eles falam que não pode mas vamos lá vamos explorar aqui ó mas como faz tempo que eu não faço voo noturno já me pediram até para me fazer um voo noturno e eu acabei esquecendo mas tá aí estamos aqui no shopping e esse shopping aqui galera para quem acompanha o canal mais para frente vocês podem até me cobrar para mim não esquecer eu vou contar a história desse shopping aqui o que que era antes desse shopping aqui mas isso aí vai ficar para outro vídeo beleza mas me cobram aí tá ok então vamos lá dar uma passeada aqui tô indo por trás aqui eu vou chegar no local aqui que eu vou mostrar para vocês o que que realmente eu vim filmar aqui bom por enquanto nenhum segurança vem encher o saco né então vamos lá tô aqui do lado do meu carro aqui tô indo sentido terminar o terminal ferrazobos estamos em são bernardo do campo a noite tá maravilhosa galera uma noite gostosa para sair se divertir é fim de semana entendeu é um domingão à noite são exatamente 8 e 40 da noite mais ou menos é e olha lá bastante gente na rua hein certo eu vou explorando aqui vou dar uma virada aqui mostrar para vocês o que que realmente eu vou mostrar para vocês aí a viaduto para quem vai sair na chieta capitão casa vai lá vai lá para João Firmino e mark lá direito aí no seu canto superior aí é o bairro ferrazópolis mas o que eu tenho para mostrar para vocês galera tá ali na frente ali ó vou voltar aqui e tem um prédio na frente aí ó dá uma subidinha aqui para não ter problema que tá tudo escuro né então vamos lá aqui ó vou ir de lado aqui vou te mostrar ó tá vendo esse mercadão aí galera aí na frente aí já tá quase para fechar já porque hoje é domingo não sair antigamente era o walmart aí depois virou big e agora virou atacadão galera olha e não para nada aí velho quando era um Marte eu gostava hein eu ia muito aí quando era um Marte aí virou big big eu não fui nenhuma vez não e daqui para frente agora virou atacadão aí ó esse é o atacadão aqui no ferrazópolis do lado do shopping era isso que eu vim mostrar para vocês galera ele foi inaugurado essa semana aparece aí não sei te dizer o dia ao certo vocês souber comenta aí comigo aí qual foi o dia que eles inauguraram aí porque a inauguração já já foi né pode ver que no estacionamento tá bem bem pouco carro aí ó domingo também né uma hora dessa quem vai sair de casa para fazer compra é um outro que vai lá né mas é isso aí ó certo galera novo atacadão né que é que era o mar que virou big e agora é atacadão mas mesmo assim eles estão pedindo para mim para mim baixar o bairro de São Bernardo Campos do lado do shopping aí ao lado do bairro Ferrazópolis aí ó segurança chegou aqui agora galera aí ô meu Deus do céu tá pedindo para baixar o drone que não pode fazer filmagem aqui no shopping eu falei para ele que eu não tô filmando o shopping que eu tô indo lá só cobrindo uma matéria falando do atacadão né que era o mart virou big e agora é atacadão mas mesmo assim eles estão pedindo para mim baixar o drone que não pode dar problema então vou voltar então né galera outra hora a gente filma com mais calma mas é mais é para matar a saudade mesmo de fazer um voo noturno ver essas imagens aérea aí show de bola e mais para frente galera que eu tava falando no começo do vídeo eu vou contar a história desse shopping aí tá ok vou vir uma hora com tempo fazer de dia tá vou fazer a filmagem de dia e vou contar para vocês o que que era antes de ser esse shopping aí uma coisa muito interessante tá ok galera sei que não é inscrito se inscreva no canal deixa aquele joinha isso aí ajuda muita gente galera eu te convido a se inscrever no canal aí ó show de bola tem bastante imagem mais bonita aí para vocês acompanhar curtir ver entendeu dá o seu comentário aí ver o que que você gostou não gostou se vocês têm sugestão beleza fiquem com deus muito obrigado e curte o vídeo aí valeu e aí 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 e aí